Guilherme e Rafaela, o amor é a base sólida do casamento. Portanto, nós queremos crer e a nossa oração é que o amor que os une agora seja um amor que permaneça, vindo às lutas, vindo às dificuldades, vindo às tempestades. Vocês continuem firme neste amor. Este é o vínculo que liga vocês. Um dia vocês não terão mais os atrativos que estão tendo agora. Um dia vocês vão olhar um para o outro e vão ver que os tempos passaram e que vocês mudaram. Um dia vocês vão ver que esta cena que vocês estão presenciando aqui agora e vivendo isso, vocês só verão isto na filmagem. Saying I love you It's not the words I want to hear from you It's not that I want to Not to say, but if you only knew How easy it would be to show me how you feel More than words It's all you have to do to make it real Then you wouldn't have to say That you love me Cause I'd already know Now that I've tried to talk to you And make you understand And make you understand All you have to do Is close your eyes And just reach out your hands And touch me Hold me close Don't ever let me go More than words More than words It's all I ever needed you to show Then you wouldn't have to say That you love me Cause I'd already know What would you do If my heart was turning to More than words To show you feel That your love for me It's real What would you say If I took those words away Then you couldn't make things new Just by saying I love you You Você é tudo o que eu não sabia que precisava O ajuste perfeito A peça que faltava em mim Agradeço imensamente a Deus Por ter colocado você na minha vida Hoje quero ser sua Quero viver com você Na dor e na alegria Nos momentos difíceis e fáceis Quero te entender cada dia melhor Quero te amar cada dia mais Quero continuar sendo sua amiga De todas as horas Quero fazer você feliz Muito feliz Te amo Você é a mulher mais incrível Que eu já conheci em toda a minha vida Com quem eu quero viver para sempre E dividir todos os momentos Sejam eles felizes ou tristes Que daqui pra frente O nosso amor Vinha a crescer cada vez mais Eu te amo muito E para todos sempre Todos sempre Te amarei Porque talvez não tenha medo agora Porque talvez não tenha medo Eu te amo muito Que eu já conheci em toda a minha vida Eu te amo muito